A língua oficial é o grego, mas o inglês também dá para você comunicar bem. Porque o sul também é um lugar muito turístico também. O pessoal da Europa mesmo, na época do verão, vai para o sul de Chico. Tem muitas praias, muitos resorts, hotéis. Muitos deles falam inglês também. Mas o idioma é o grego. Um evangelista que se fosse morar em Chipre, você recomendaria, Henrique, que ele aprendesse quais idiomas? Inglês, grego, turco? Como seria? Isso. Na verdade, tanto no sul quanto no norte, o inglês como idioma principal para vocês, ele é muito importante. Por exemplo, no norte, eu não falo turco. A língua oficial é o turco. Eu não falo turco, mas falo inglês. E me comunico com todas as pessoas aqui da congregação, porque todos os estudantes que vêm para cá, eles vêm para estudar nas faculdades e ensinam inglês. Então, todos os estudantes que vêm para cá, pessoas que vêm para a ilha, estrangeiros, falam inglês. Como segunda língua, terceira língua. Então, o inglês é importante. Agora, se você quer focar no norte da Chipre, o turco, ele é importante. E no sul, o grego. E no sul, o grego.